Epidemia Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Transição 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 Transparente 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 Subtrair 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 Geleira 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 Pedestre 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Prolongar 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 Cospico 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 Epidemia Epidemia Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Transição 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 Transparente 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 Subtrair Subtrair Baixa car Prolongar. Cospico. Cospico. Aceita. 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 Desespero. 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 Identificar. 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 Justo. 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 Distribuir-se. 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 Opinião Transporte 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 Testil 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 Teimos 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 Consolo 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 Aceita Aceita Desespero Desespero Identificar Identificar Justo Justo Distribuir-se Distribuir-se Opinião 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 Transporte Transporte Testil Testil Teimoso Teimoso Consolo 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 Desculpa 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 padrão raramente 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 ocupar 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 persistir 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 conter 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 direto 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 contenda 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 a não ser que a não ser que a não ser que Empresa, Empresa, Desculpa, Desculpa, Padrão, Padrão, Raramente, Raramente, Ocupar, Ocupar, Persistir, Persistir, Conter, Conter, Direto, Direto, Contenda, Contenda, A não ser que, A não ser que, Empresa, Empresa, Temporário, 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 Imposto, 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 Metade, Metaz, 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 Costumeiro, 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 Começar Começar Localização 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 Prémio 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 Temporário Temporário Imposto Imposto Metade Metade Colheita Colheita Costumeiro Costumeiro Sentido Sentido Começar 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 Caçar Caçar Localização Localização Prémio Prémio Planar 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 Atingir 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 Sobre 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 Período 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 Resgatar 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 Erro 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 Ansear 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 Supurar 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 Tragédia 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 Planar Planar Atingir Atingir Sobre Sobre Período Período Resgatar Resgatar Erro Erro Ansear 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 Prosseguir 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 Superar 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 Tragédia 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 Condição 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 Instalação 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 Satisfazer 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 Respirar 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 Visite 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 Discurso 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 Concusão Conclusão 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 Excelente 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 Pasto 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 Constante 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 Condição Condição Instalação Instalação Satisfazer Satisfazer Respirar Respirar Visite Visite Discurso Discurso Conclusão Conclusão Excelente Excelente Pasto Pasto Constante Constante Contra 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 Depender 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 Simetria 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 Encantar 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 Ganhar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Equipar 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 Cientifico 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 Grato 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 Visão 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 Contra Contra Depender Depender Simetria Simetria Encantar Encantar Ganhar Ganhar Reconhecer 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 Científico 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 Grato 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 Visão Visão Utilizar 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 Reprovação 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 Empreender 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 Completo 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 Operar 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 Privado 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 Oposto 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 Provar 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 Catastro 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 Pacote 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 Utilizar Utilizar Reprovação Reprovação Empreender Empreender Completo Completo Operar Operar Privado Privado O posto O posto Provar Provar Catástrofe Catástrofe Pacote Pacote Admitem 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 Tirania 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 Manuscrito 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 Antecessor 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 Aristocracia 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Embaraçar 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 Entusiasmo 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 Aniversário 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 Danar 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 Admitem Admitem Tirania Tirania Manuscrito 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 Antecessor Antecessor Aristocracia Aristocracia Com licença Com licença Embaraçar 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 Entusiasmo Entusiasmo Aniversário Aniversário Danar 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 Anunciar 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 Bruto Ameaçadas de extinção Desistir 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 Acesso 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 Embarcação 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 o comunismo o comunismo o comunismo o comunismo física 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 escolher 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 corredor 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 ANUNCIAR ANUNCIAR BRUTO BRUTO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DESISTIR DESISTIR ACESSO ACESSO EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO O COMUNISMO O COMUNISMO FISICA FISICA ESCOLHER ESCOLHER CORREDOR CORREDOR HIGIENE 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 INDÚSTRIA 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 Poucos 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 Contar com Contar com Contar com Animar 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 Credo 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 Sútil 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 Inclinar 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 Complicado 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 Compactar-se Compactar-se Compactar-se, higiene, higiene, indústria, indústria, Poucos, poucos, contar com, contar com, animar, animar, credo, Sutil, sutil, inclinar, inclinar, complicado, complicado, Compactar-se, compactar-se, Remédio, 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 Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, Patente Providenciar 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 Enigma 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 Estufa 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 Recibo 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 Sufragio Sufragio Ton 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 Laço 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 Remédio Remédio Mul 에 4 5 5 6 10 7 11 Em 10 Enigma, estufa, estufa, recibo, recibo, sufrágio, sufrágio, tor, tor, laço, laço, máxima, 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 botão, 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 expressão, 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 dourido, 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 analisar, 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 Piedade, 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 Peculiaridade, 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 Clar, 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 Colocar, 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 Concentrave, 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 Máxima, Máxima, Botão Botão Expressão Expressão Dorido Dorido Analisar Analisar Piedade Piedade Peculiaridade Peculiaridade Colar Colar Colocar Colocar Concentrado Concentrado Esquisito 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 Recuperar 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Temporada 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 Explicar 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 insistir vergonha 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 dissaporte 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 em breve em breve em breve em breve apreciar 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 esquisito esquisito recuperar recuperar em geral em geral temporada 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 explicar 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 insistir insistir vergonha 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 Apreciar Biologia 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 De várias De várias De várias De várias Menção 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 Sofá 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 Harmonia 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 Soldado 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 Humanidade 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 Amizade 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 Citar 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 Produzir 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 Biologia Biologia De várias De várias De várias Menção Menção Sofá Sofá Harmonia 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 Soldado 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 Humanidade 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 Amizade 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 Citar 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 Produzir Produzir Vácuo 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 Significado 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 Incidente 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 Primitivo 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 Telescópio 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 Germe 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 Suspeito 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 Distinguir Substitute 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 Utilitário 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 Váculo Váculo Significado Significado Incidente Incidente Primitivo TELESCÓPIO TELESCÓPIO GERME GERME SUSPEITO SUSPEITO DISTINGUIR DISTINGUIR SUBSTITUTO SUBSTITUTO UTILITÁRIO UTILITÁRIO TELESCÓPIO FINAL TELESCÓPIO FINALMENTE 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 Blitz 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 Genrose 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 Propor 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 Categoria 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 Mistura 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 Estada 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 Reina Eleção 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 Pano 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 Finalmente Bilhete 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 CATEGORIA CATEGORIA MISTURA MISTURA ESTADA ESTADA REINADE 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 ELEÇÃO ELEÇÃO PANO PANO RELANCE 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 DURÁVEL 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 CERTO 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 PIONAIRO 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 BILHÃO 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 CERTO 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 Nem 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 Atitude 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 Supremo 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 Relance Relance Durável Durável Certo Certo Pioneiro Pioneiro Bilhão Bilhão Crepúsculo Crepúsculo Acontecer Acontecer Nem Nem Atitude 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 Supremo Supremo Época 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 Par 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 Grávida 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 Adição 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 Portão 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 Armazenamento 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 Cercar 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 Geladeira 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 Incluir 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 Comunicar 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 Época Época Par Par Grávida Grávida Adição Adição Portão 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 Armazenamento Armazenamento Cercar Cerca Geladeira 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 Incluir Incluir Comunicar Comunicar Retorna 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 Terefa 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 Tarefa Reduzir 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 Bem-sucedido 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 Trono 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 Precer 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 Contato 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 Mudança 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 Combinar 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 Algiria alegria 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 retorna retorna tarefa tarefa reduzir reduzir bem sucedido bem sucedido trono trono parecer parecer contato contato mudança mudança combinar combinar alegria alegria mérito 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 desemprego 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 Esquecimento 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 Obedecer 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 Herança 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 Mobília 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 Fium 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 Substância 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 Tremer 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 Ignorância 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 Mérito Mérito Desemprego Desemprego Esquecimento Esquecimento Obedecer Obedecer Herança Herança Mobília Mobília Filme Filme Substância 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 Tremer Tremer Ignorância Ignorância Ostentar 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 Lidar 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 Implemento Implemento Phenomen Extensão Exigem 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 Guerra 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 Ceremonia 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 Inseto 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 Ostentar Ostentar Lidar Lidar Implemento Implemento Fenomen 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 Extensão 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 Exigem Exigem Guerra 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 Cerimónia 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 Inseto Inseto Ativo Ativo Acusação 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 Fresco 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 Implicar 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 Diligente 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 Conceito 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 Domínio 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 Estimativa 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 Impressão 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 Órgão 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 Ignorado 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 Ignorar Ignorar Acusação 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 Fresco 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 Implicar 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 Diligente 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 Conceito 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 Domínio Domínio Estimativa 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 Impressão 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 Orgão Orgão Ignorar Ignorar Interação 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 Salário 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Instituição 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 Passar 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 Trazer 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 Embarcar 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 Prejudicial 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 Especializar 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 Falta 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 Interação Interação Salário Salário Milhares de Milhares de Instituição Instituição Passar Passar Trazer Trazer Embarcar Embarcar Prejudicial Prejudicial Especializar 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 Falta Falta Mescer 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 Chorar Glicado 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 Ocorrer 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 Paciente 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 Publicar Glicar 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 Ameaça 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 Fábrica 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 DIMINUIR 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 CONTINUAR 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 MECHER MECHER CHORAR CHORAR DELICADO DELICADO OCORRER OCORRER PACIENTE PACIENTE PULICAR PULICAR AMEAÇA AMEAÇA FÁBRICA FÁBRICA DIMINUIR DIMINUIR CONTINUAR CONTINUAR LIBRIR 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 RUÍNA 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 PROSPECTAR 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 NAS PROXIMIDADES NAS PROXIMIDADES AFIRMAÇÃO 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 PROFIÇÃO 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 Profissão Vidro 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 Revolta 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 Arrepender 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 Librar Librar Ruína Ruína Prospectar Prospectar Elegia Elegia Nas proximidades Nas proximidades Afirmação Afirmação Perfissão Perfissão Vidro 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 Revolta 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 Arrepender Arrepender Adolescência 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 Concurso 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 Manter 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 Único 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 Garantir 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 Termômetro 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 Ocupação 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 Frágil 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 Gênio 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 Oferta 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 Adolescência 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 Concurso Concurso Manter Manter Único 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 Garantir Garantir Termômetro Termômetro Ocupação 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 em vez de destrutivo 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 ponto de vista ponto de vista ponto de vista ponto de vista violência 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 estúro 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 típica persuadir 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 derramar 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 Sultrar 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 Gerir 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 Em vez de Em vez de Destrutivo Destrutivo Ponto de vista Ponto de vista Violência Violência Futuro Futuro Típica Típica Persuadir Persuadir Derramar Derramar Sultrar Sultrar Gerir Gi Expandir 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 Guarda 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 Antiguidade 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 Prado 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 Segurança 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 Convenência 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 Público 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 PENA 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 DISSOLUTO 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 VOAR 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 EXPANDIR 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 QUARDA QUARDA ANTIGUIDADE 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 PRADO PRADO SEGURANÇA 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 COVENIÊNCIA 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 PÚBLICO 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 PENA 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 DISSOLUTO 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 VOAR VOAR IMEDIATO 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 Atmosfera 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 Tendência 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 Restringir 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 Equador 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 Ofender 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 Incrível Incrível Resmungar 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 Repetir 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 Proveja 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 Imediato Imediato Atmosfera Atmosfera Tendência Tendência Restringir 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 Equador Equador Ofender Ofender Incrível 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 Resmungar 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 Repetir Repetir Proveja Proveja Prever 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 Preferível 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 Vingança 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 Serviço 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 Religioso 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 formidável 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 biogum 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 fundição 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 solene 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 concreto 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 prever prever preferível preferível vingança vingança serviço serviço religioso religioso formidável 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 biogum 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 fundição fundição solene 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 concreto 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 paixão 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 continente 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 contagem 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 Provista 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 Componente Componente Conferência 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 Fornecer 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 Dente 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 Estátua 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 Arrogante 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 Paixão Paixão Continente Continente Contagem Contagem Revista Revista Componente Componente Conferência Conferência Fornecer Fornecer Dente Dente Estátua 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 Arrogante 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 Adoração 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 Aperto 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 Transgressão 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 Fé 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 Problema 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 Ansioso 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 Meios de subsistência 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 Testemunho 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 Satisfação 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 Senior Senor. 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 Adoração. Adoração. Aperto. Aperto. Transgressão. Transgressão. Fé. Fé. Problema. Problema. Ansioso. Ansioso. Meios de subsistência. Meios de subsistência. Testemunho. Testemunho. Satisfação. Satisfação. Senor. Senor. Exportar. 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 Dialecto. Dialeto. 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 Profecia. 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 Montante. 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 Fascinar. 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 Fascinar Picante 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 Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Assimilar 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 Paz 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 Selvagem 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 Exportar Exportar Dialeto Dialeto Profecia Profecia Montante Montante Fascinar Fascinar Picante Picante Certificar-se de PQ Certificar-se de PQ Assimilar Assimilar Paz Paz Selvagem Selvagem Perseguir 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 Enganar 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 Estrangeiro-me 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 Significar 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 Exposição 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 Atrito 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 Tentativas 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 Igual 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 Contribuir-se 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 Economia 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 Perseguir 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 Enganar Enganar Estrangeiro Estrangeiro Significar Significar Exposição Exposição Atrito 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 Tentativas 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 RIDÍCULO PUSTRIDADE PUSTRIDADE ALMIRANTE PERFURAR OBRE PRIMA OBRE PRIMA OBRE PRIMA OBRE PRIMA OBRIGACÃO 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 Procedimento 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 Casar 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 Esforço 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 Ridiculum Ridiculum Posteridade Posteridade Almirante Almirante Perfurar Perfurar Inspirar Obra-prima 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 Procedimento Casar 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 Esforço 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 Inteira 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 Princípio 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 Fluxo fluxo dimite consumir 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 método 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 falha 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 seguro 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 estável 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 lançamento 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 inteira Inteira Princípio Princípio Fluxo Fluxo Limite Limite Consumir Consumir Método Método Falha Falha Seguro Seguro Estável Estável Lançamento Lançamento Ilustrar 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 Perturbar 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 Diplomacia 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 Estabucer 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 Dobra 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 Propósito 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 Afirmar 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 Transbordar 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 Imaginação 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 Grave 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 Ilustrar 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 Perturbar Perturbar Diplomacia 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 Estabelecer 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 Propósito 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 Afirmar 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 Estes Estabelecer 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 Estiro Estilo 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 Nubiloso Argumento Argumento Perplexo Obstinado 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 Benefício 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 Derivar 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 Rigoroso 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 Garantia 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 Estilo 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 Ponto Ponto Nubiloso 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 Argumento 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 Perplexo Perplexo Obstinado 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 Benefício 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 Rigoroso 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 Pular 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 Irritar 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 Acusar Constituição 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 Comparar 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 Indicar 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 Vieta 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 Padronizar 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 Descreveres Descrever 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 Ética 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 Polar Polar Irritar Irritar Acusar Acusar Constituição Constituição Comparar Comparar Indicar Indicar Dieta Dieta Padronizar 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 Descrever Descrever Ética Ética Útil 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 Conciso 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 Sermão 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 Modificar 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 Edutivo 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 Melencólico 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 Calão 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 Sólido 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 Conceder 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 Conter 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 Util útil conciso conciso sermão sermão modificar modificar adotivo adotivo melancólico melancólico calão calão solidou solidou conceder 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 cometer cometer aumentares 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 e IR definhar meio ambiente meio ambiente excesso 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 cronograma 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 sátira sátira espetáculo 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 caridade Caridade Aluguel 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 Inspiração 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 Aumentar Aumentar Definhar Definhar Meio Ambiente Meio Ambiente Excesso Excesso Cronograma Sátira 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 Espetáculo Espetáculo Caridade 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 Aluguel Aluguel Inspiração Inspiração Suspender 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 Recusar 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 Verso 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 Pedido Conveniente 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 Semblante 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 Acidente 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 Distância 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 Ilegalmente 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 Madeira 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 Suspender Suspender Recusar Recusar Verso Verso Pedido Pedido Conveniente Conveniente Semblante Acidente Acidente Distância Distância Ilegalmente Ilegalmente Madeira Madeira Sensível 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 Cooperação 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 Importam 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 Choque 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 Choque, choque, ruenda, 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 infância. Infância, infância, infância. Subir, 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 subir. Subir, prender. Prendir-se, prender-se, prender-se. Amor. 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 Alegre. 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 Sensível. Sensível. Cooperação. Cooperação. Importam. Importam. Choque. Choque. Renda. 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 Infância. 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 Subir. Subir. Prendir. Prendir-se. Prendir-se. Amor. Amor. Alegre. Alegre. Habilitar. 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 Preencha. Priança 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 Lacunha 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 Uso 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 Entrevista 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 Decorados 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 Vívidos 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 Violar 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 Nacionalidade 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 Emergência 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 Habilitar Habilitar Preencha Preencha Lacuna 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 Uso Uso Entrevista 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 Decorados 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 Vívidos 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 Violar 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 Nacionalidade 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 Emergência 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 Instrução 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 Comparecer 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 discutir 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 prisão 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 Um plano. Trabalho. 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 Todo. 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 Geometria. 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 Orador. Orador. Orador Orador Murchar 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 Instrução Comparcer Comparcer Discutir Discutir Prisão Prisão Faça um plano Faça um plano Trabalho Trabalho Todo Todo Geometria Geometria Orador Orador Murchar Murchar Gênero 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 Compartilhar 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 Infinito 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 Recurso 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 Aftar 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 Arquitetura 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 Grau 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 privar estranho 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 extremo 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 gênero gênero compartilhar compartilhar infinito recurso recurso afetar afetar arquitetura arquitetura grau grau privar privar estranho estranho extremo extremo nervoso 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 Nervoso, devastação, 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 sincero, sincero, sincero. Destino, 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 vizunhança, 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 exercício, 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 silencioso, 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 silencioso. Teatro, 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 teatro. Importar Voga 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 Nervoso Nervoso Devastação Devastação Sincero Sincero Destino Destino Vizunhança 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 Exercício 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 Silencioso 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 Teatro 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 Importar 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 Voga 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 Secretário 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 Que vale a pena 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 suicídio partem esticam 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 e aumentar e aumentar e aumentar e aumentar maré 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 adversidade 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 perapia 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 variar 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 secretário secretário que vale a pena que vale a pena suicídio suicídio partem partem esticam 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 elementar 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 maré maré adversidade 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 perapia 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 variar 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 Nutrir 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 Receber 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 Empurrar 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 Pó Pó Estatura 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 Meditar Meditar Empurrar 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 Orgulhoso 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 Proporcionar 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 Situação 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 Nutrir Nutrir Receber 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 Empurrar 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 Pó Pó Estatura 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 Meditar 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 Empregar Empregar Orgulhoso Orgulhoso Proporcionar 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 Situação Situação Legislação 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 Comércio 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 Atlético Atlético Atletico Caná Negrau 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 Saída 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 Malícia 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 Cancelar 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 Traço 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 Convencer 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 Legislação Legislação Comércio Comércio Atlético Atlético Canal Canal Degrau Degrau Saída Saída Malícia Malícia Cancelar Cancelar Traço Traço Convencer Convencer Feminino 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 Documento 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 Absorver 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 Deserto Permissão 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 Alimentação 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 Solução 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 Conciliar 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 Externo 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 Procurar 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 Feminino Feminino Documento Documento Absorver Absorver Deserto 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 Permissão Permissão Alimentação Alimentação Solução 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 Conciliar Conciliar Externo 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 Procurar 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 Acalentar 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 Especular 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 Discípulo 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 Atributo 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 Entregar 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 Algebra 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 Permanecer 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Descanso 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 Grosseiro 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 Acalentar 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 Especular 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 Discípulo Discípulo Atributo 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 Permanecer. Atrasar para. Atrasar para. Descanso. Descanso. Grosseiro. Grosseiro. Reputação. 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 Informar. 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 Rezo. 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 Maioria. 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 Personalidade. 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 Considerar. 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 Tintura. 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 Tintura Exótico 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 Tropeçar 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 Poluição 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 Reputação Reputação Informar Informar Rezo Rezo Maioria Maioria Personalidade Personalidade Considerar Considerar Tintura 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 Exótico Exótico Tropeçar Tropeçar Poluição Poluição Exagerar 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 Tender 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 Notório 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 Exagerado A Fumaça 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 Distinto 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 Prefácio 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 Limora 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 Proibir 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 União 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 Levantar 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 Exagerar Exagerar Tender Tender Notório 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 A fumaça A fumaça Distinto Distinto Prefácio 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 Limora 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 Proibir 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 União 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 Levantar 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 Bussola 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 Figura 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 Descer Descer Descer. Descer. Ponte. 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 Nervo. 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 Resumir. 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 Agarrar. 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Expedição. 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 Análise. 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 Bússola. Bússola. Figura. Figura. Descer. 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 Ponte. Ponte. Nervo. Nervo. Resumir. 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 Agarrar. 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 Do quê? Do quê? Explicar. Melhor. Descer. Apocalipse. Descer. É. há o oneself kannischerlimden. A. O. Ba. Pópa Pópa Fundo 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 Aconselhar 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 Esconder 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 Tesouro 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 Classificar 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 Intenso 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 Aspeto 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 Praga 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 Enganação 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 Popa Popa Fundo Fundo Aconselhar Aconselhar Esconder Esconder Tesouro Tesouro Classificar Classificar Intenso Intenso Aspeto Aspeto Praga Praga Enganação Enganação O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ministro 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 Escalar 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 Fluido 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 Desilusão 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 Fantasma 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 Médio 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 Dificuldade 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 Terra 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 Competir 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 O suficiente O suficiente Ministro Ministro Escalar 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 Fluido Fluido Desilusão 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 Fantasma Fantasma Médio 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 Dificuldade Dificuldade Terra Terra Competir Competir Habitar 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 Treinador 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 Sem 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 Construtivo 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 Dúvida 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 Defesa 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Dúvida 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 Ataque 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 Dúvida Ataque Dúvida Dobrado 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 Habitar Habitar Treinador Treinador Sem Sem Construtivo Construtivo Dúvida Dúvida Defesa Com um ouro Com um ouro Dívida Dívida Ataque Ataque Dobrado Dobrado Camada 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 Transformar 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 Representar 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 Colaborar 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 Negativo 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 Fiel 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 Abandonar 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 Recomendar 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 Wattes, 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 Atrás, Atrás, Atrás Atrás, Camada, Camada, Transformar, Transformar, Representar, Representar, Colaborar, Negativo, Negativo, Fiel, Fiel, Abandonar, Abandonar, Recomendar, Recomendar, Wattes, 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 Atrás, Atrás, Convite, 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 Ditador, 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 Retorta, 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 Frosch 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 Alvo Desprezar 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 Nativo 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 Permitir 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 Temer Tarja Feche Ditador Retorta Retorta Feroz Feroz Elvo Elvo Desprezar Desprezar Nativo Nativo Permitir Permitir Tapinha Tapinha Gravidade Gravidade Predaria 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 Imitar 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 Finalmente 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 Mercadoria 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 Microscópio 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 Imitar 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 Extinto Extinto Angústia 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 Consequência 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 Infas 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 Predaria Predaria Imitar Imitar Afinalmente Afinalmente Mercadoria Mercadoria Microscópio Microscópio Iltricidade Iltricidade Extinto 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 Angústia Angústia Consequência 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 Infas Infas Temperamento 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 Acelerar 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 Principalmente 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 Enviar 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 Luta 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 Imigrante Imigrante Suburbio 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 Vestígio 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 Calcular 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 Carreira 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 Temperamento Temperamento Acelerar Acelerar Principalmente Principalmente Enviar Enviar Luta 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 Imigrante 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 Suburbio 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 Vestígio 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 Calcular 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 Carreira 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 Realizar 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 Pista 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 Campeão 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 Produção 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 Esporão 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 Conselho 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 Câncer 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 Resultado 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 Comportamento 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 Extrair 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 Realizar Realizar Pista Pista Campeão Campeão Produção Produção Esporão Esporão Conselho Conselho Câncer Câncer Resultado Resultado Comportamento Comportamento Extrair Extrair Encontro 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 Fundação 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 Perspetiva 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 Interpretar 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 Reino 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 Raio 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 Memória 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 Empreendimento 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 Perigo 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 Encontro Encontro Fundação Fundação Perspetiva Perspetiva Interpretar Interpretar Reino Reino Raio Raio Memória Memória Empreendimento Empreendimento Perigo Perigo As vezes As vezes Fama 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 Operação 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 Económico 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 Merecer 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 Raro 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 Chegada 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 Custo 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 Vencimento 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 Relacionar 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 Renderizar Renderizar Relacionar 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 Económico Merecer Merecer Raro Raro Chegada Chegada Custo Custo Vencimento Vencimento Relacionar Relacionar Reederizar Reederizar Pavor 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 Aviante 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 Percívia 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 Comprimento 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 Qualificar 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 Graduado 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 Orientação 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 Compensar 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 Moderado 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 Dura 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 Pavor Pavor Adiante Adiante Possível Possível Cumprimento Cumprimento Qualificar Qualificar Graduado 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 Orientação Orientação Compensar Compensar Moderado Moderado Dura 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 Oceano 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 Decair 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 Promover 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 Selecionar 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 Calendário Calendário Evita 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 Doação 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 Tato 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 Física 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 Cimeira 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 Oceano Oceano Decair 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 Promover Promover Selecionar Selecionar Calendário 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 Evita 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 Doação Doação Cimeira Cimeira Sobrevivência 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 Campanha 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 Satellite 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 Puro 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 Predizer 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 Afiado 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 Intentar Irás 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 Tumlu 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 Vítima 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 Sobrevivência 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 Campanha Campanha Tumlu Tumlu Afiado Intentar Intentar Irás Irás Túmulo Túmulo Vítima Vítima Acalmares 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 Investir 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 Escrutínio 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 Contemplar 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 Impressionante 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 Preparar 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 Idiota 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 Impulso 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 Obstáculo 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 Suportar 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 Acalmar 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 Investir Investir Escrutínio 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 Preparar Idiota Idiota Impulso Impulso Obstáculo Obstáculo Suportar Suportar Direção 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 Sensato 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 Desgraça 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 trair 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 indispensável 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 prata 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 jurar 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 vote 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 rama 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 rado 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 Direção Sensato Sensato Desgraça Desgraça Trair Trair Indispensável Indispensável Prata Prata Jurar Jurar Voto Voto Grama Grama Arado Arado Exatamente 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 Entrada 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Insulto 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 Suave 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 Contraditório 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 conta 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 especialista 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 expor 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 exatamente exatamente entrada felicitar felicitar insulto insulto suave 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 contraditório contraditório escultura escultura conta 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 especialista 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 expor expor apagar 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 danificar danificar danificar, 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 proteger, 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 escassez, 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 determinar, 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 providência, 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 lógica, 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 barómetro, 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 misericórdia, 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 censura, 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 apagar, apagar, danificar, 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 proteger, proteger, escassez, escassez, determinar, 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 providência, providência, lógica, lógica, barómetro, barómetro, misericórdia, misericórdia, censura, censura, Saum 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 Partida 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 Criativo 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 Luto 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 Residente 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 Melhorar 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 Testemunha 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 Incentivar 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 Identidade 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 Pontual 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 Sound Sound Partida Partida Criativo Criativo Luto Luto Residentes Melhorar Melhorar Testemunha Testemunha Incentivar Incentivar Identidade Identidade Pontual Pontual Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Produtos 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 Atenção 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 Siena 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 Casamento Estrutura Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Solitário 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 Interromper 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 Aplique 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Produtos Produtos Atenção Atenção Cena Cena Casamento Casamento Estrutura 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 Interromper. Aplique. Aplique. Garagem. 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 Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Faz de conta. Adequado. 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 Lamento. 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 Capacete. 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 Pauzinho. 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 Positivo. 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 Opor. 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 Pérez. 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 Paciencia. 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 Garagem. Garagem. Faz de conta. Faz de conta. Adequado. 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 Lamento. Lamento. Capacete. Capacete. Pauzinho. 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 Positivo. Positivo. Opor. Opor. Pérez. Pérez. Paciencia. Paciencia. Hábito. 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Preservar. 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 Mútuo. 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 Fonte. 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 Vajular. 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 Tratar. 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 Dor. 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 Universidade. 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 Abstrato. 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 Hábito. Hábito. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Preservar. Preservar. Mútuo. Mútuo. Fonte. Fonte. Conto uma mentira. Fonte. Vajular. Vajular. Tratar. Tratar. DOR DOR UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE ABSTRATO ABSTRATO LEMBRAR 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 OPORTUNIDADE 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 SUBSTITUIR 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 CHAMINÉE 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 ACHO IMAGINÁRIUM 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 TRAIÇÃO MASTIGAS 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 IMMAMURIAL 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 CONSTRUIR 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 LEMBRAR LEMBRAR OPORTUNIDADE 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 SUBSTITUIR 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 CHAMINÉ CHAMINÉ ACHO 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 IMAGINÁRIUM 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 TRAIÇÃO TRAIÇÃO MASTIGAS 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 IMAGINÁRIUM 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 CONSTRUIR 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 STÉRILE 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 Stéril Stéril Coupa 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 Metrópol 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 Genuíno 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 Plástico 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 Beira 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 Armamento 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 Declínio Declínio Compaixão Espero 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 Estéril Estéril Cupa Cupa Metrópole Metrópole Genuíno Genuíno Plástico Beira Beira Armamento Armamento Declínio 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 Compaixão Compaixão Espero Espero Decepcionar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Miséria 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 Sistema 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 Declarar 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 Acompanhar 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 Brisa 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 Isolar 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 Tontes 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 Limitares Limitar 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 Decepcionar Decepcionar Com certeza Com certeza Com certeza Miséria 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 Sistema 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 Declarar 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 Acompanhar 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 Brisa 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 Isolar 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 Tontes 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 Limitar 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 Seca Seca Sica 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 Planeta 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 Bem-estar 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 Política 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 Reembolso 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 Knulto 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 Deficiente 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 Educação 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 Aplauso 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 Conhecer 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 Seca Seca Planeta 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 Bem-estar Bem-estar Política Política Reembolso 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 Tunulto Tunulto Deficiente Deficiente Educação Educação Aplauso Aplauso Conhecer Conhecer Antiguidade 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 Estima 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 Algrás 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 Restaurar 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 Abono É bono. É bono. É bono. Deslizar. 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 Alarmo. 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 Profundo. 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 Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Absurdo. 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 Antiguidade. Antiguidade. Estima. Estima. Alegrar. Alegrar. Restaurar. Restaurar. Abono. Abono. Deslizar. 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 Alarme. Alarme. Profundo. Profundo. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Absurdo. Absurdo. Presente. 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 Refúgio. 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 Frase. 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 Limpar. 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 Despertar. 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 Reciclar. 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 Reciclar Ao todo Ao todo Ao todo Ao todo Comum 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 Pargão 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 Fogo 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 Presente Presente Refúgio Refúgio Frase Frase Limpar 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 Despertar Despertar Reciclar Reciclar Autor 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 Fogo Traduzir 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 Casamento 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 Discussão 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 Resistir 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 Tensão 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 Comportes 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 Diário 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 Ambigo 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 Ferida 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 Consultar 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 Traduzir 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 Casamento Casamento Discussão Discussão Resistir Resistir Tensão Tensão Comportes Comportes Diário Diário Ambigo Ambigo Ferida 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 Consultar Consultar Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Proposta 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 Queixa 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 Converter 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 Estágio 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 Escravidão 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Digestão 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 República 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 Suplicar 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 Hoje em dia Hoje em dia Proposta 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 Queixa 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 Converter Converter Estágio 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 Escravidão 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 Quadro, Armação Aquundo Entscheidado Armação Apesaken Velo menos Estada Liberdade Estadual Com cator Esa mas Ou Estadual Para parede Suplicar Suplicar Compreender 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 Alfabetizado 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 Simbolizar 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 Portanto 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 Nú 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 Pressão 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 Ajustar 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 Oficial 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 Auxiliar. 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 Compreender. Compreender. Alfabetizado. Alfabetizado. Simbolizar. Simbolizar. Portanto. Portanto. Nú. Nú. Pressão. 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 Ajustar. Ajustar. Oficial. Oficial. Risco. Risco. Auxiliar. Auxiliar. Presságio. 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 Capacidade. 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 Conquistar. 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 Compra. 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 Estes. 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 Receita. 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 Recita. Emitação. 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 Renome Organização 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Perságio Perságio Capacidade Capacidade Conquistar Conquistar Compra Estes Estes Receita Receita Imitação Imitação Renome Renome Organização Organização É assim sendo É assim sendo Assim sendo Colónia 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 Agricultura Agricultura Dramaturgo 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 Temperatura 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 Ir Iridas Ir 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 Lhe das Entretes Entretes Entreter Entreter Desordem 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 Justificar 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 Majestade 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 Tenir 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 Colónia Colónia Agricultura Agricultura Dramaturgo Dramaturgo Temperatura Temperatura Hirdas Hirdas Entreter 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 Desordem Desordem Justificar Justificar Majestade 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 Tenir 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 Maduro 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 Preciso 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 Fritar 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 Hospitalidade 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 Admiração 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 Destruir-se 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 Curar 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 Apertar 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 Minucioso 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 Conservador 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 Maduro 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 Preciso Preciso Fritar Fritar Hospitalidade 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 Admiração 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 Destruir-se Destruir-se Curar Curar Adaptamente Apertar Aparentar Aparentar Parentar Minucioso Vadim Mostra Linda Minucioso Conservador 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 distortion Defender Depar Cor�� Des vegetable Responder-se Consciente 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 Valor 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 Desear 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 Juramento 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 Enfrentar 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 Responsável 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 Torção TURÇÃO DOTRINA 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 Maravilhoso 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 Responder Responder Consciente Valor PACEAR PACEAR JURAMENTO JURAMENTO ENFRENTAR 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 RESPONSAVEL 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 TURÇÃO TURÇÃO DOTRINA 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 MARAVILHOSO MARAVILHOSO TURÇÃO 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 Servir Panorama 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 Galeria 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 Órbita 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 Definição 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 Briente 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 Estutísticas 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 Som 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 Conversação 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 Tercer Torcer Servir Servir Panorama Panorama Galeria Galeria Órbita Órbita Definição Definição Brilhante Brilhante Estatísticas Estatísticas Som Som Conversação Conversação Anarquia 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 Reunir 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 Lazer 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 Estante 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 Cobertura 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 Diâmetro 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 Covardia Cobertura 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 Recompensa 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 Sinceridade 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 Anarquia Anarquia Reunir Reunir Lazer Lazer Estante Estante Cobertura Cobertura Diâmetro Diâmetro Covardia Covardia Cobertura 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 Recompensa 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 Sinceridade Sinceridade Resposta 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 Carne 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 Especialmente 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 Aryan 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 Disfarce 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 Dispositivo 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 VEVER PASSADO CONTAGIA CONTAGIO RESPOSTA CARNE ESPECIALMENTE AREA DISFARCE DISFARCE DISPOSITIVO DISPOSITIVO COMBESTIVEL 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 VEVER 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 passado passado contágio contágio sério 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 oponente 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 silêncio 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 conformidade 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 joia 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 estado 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 assentimento 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 Largo, 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 largo. Proposição, 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 proposição. Decreto, 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 sério, sério, oponente. Silêncio, silêncio. Conformidade, conformidade. Joia, joia. Estado, estado. Assentimento. Assentimento. Largo, largo, largo. Proposição, proposição. Decreto, 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 vantagem, 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 vantagem. Frequentemente. 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 Saúde. 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 Cruelda. 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 Crepint. Crepinteiro. 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 Potencial. Potencial 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 Tortura 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 Modesto 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 Examinar 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 Astronauta 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 Vantagem Vantagem Frequentemente Frequentemente Saúde Saúde Crueldade Crueldade Crepinteiro 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 Potencial 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 Tortura Tortura Modesto 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 Examinar Examinar Astronauta Astronauta Antipatia 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 Pessimista Toss 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 Suborno 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 Cultar 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 Indignação 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 Informação 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 Associado 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 Cuspir 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 Antipatia 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 Hipótese 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 Pessimista 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 Toss 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 Informação Informação Associado Associado Cuspires Cuspires Crédito 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 Devernaio 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 Lixo 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 Fornecem 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 Investigás 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 Altura 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 Acessível 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 Descobrir 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 Falar 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 Conduda 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 Crédito 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 Devernaio 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 Lixo Lixo Fornecem Fornecem Investigás 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 Altura Altura Acessível Acessível Descobrir 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 Falar 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 Conduda Conduda Negligência 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 Quase 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 Denso Dem Descobrir Morrer De fome Morrer De fome Morrer De fome Morrer De fome Abandono Curva 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 Apetite 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 Bestinguir 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 Trimestre Trimestre Recado Negligência Negligência Quase Quase Denso Denso Morrer de fome Morrer de fome Abandono Abandono Curva Curva Apetite Apetite Extinguir Extinguir Trimestre Trimestre Mercado Mercado Sul 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 Gastar 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 Surpreender 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 Inspecionar 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 Veículo 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 Esplêndido 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 Seboriade 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 Espécime 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 Farinha 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 Transferir-se 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 Sul Sul Gastar Gastar Surpreender Surpreender Inspecionar Inspecionar Veículo Veículo Esplêndido Esplêndido Seburear Seburear Espécime Espécime Farinha Farinha Transferir Transferir Excepcional 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 Dividir 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 Enfeito 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 Conceição 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 FINANÇA RECORRER RECORRER CONFUNDIR 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 CONHECIMENTO 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 EVITAR 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 EXCEPTIONAL EXCEPTIONAL DIVIDIR DIVIDIR ENFEITO 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 CONCESSÃO CONCESSÃO INFANTIL INFANTIL FINANÇA 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 RECORRER RECORRER CONFUNDIR 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 Astronomia Pressa 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 Pausa 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 Declaração 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 Temperança 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 Total 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 Superfície 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 Barganha 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 Movimento 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 Depressivo 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 Astronomia Astronomia Presta Presta Pausa Pausa Declaração Declaração Temperança Temperança Total 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 Superfície Superfície Barganha Barganha Movimento 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 Depressivo Depressivo Travessura 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Alternativa 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 Cibonete 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 Imenso 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 Correspondir 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 Mês 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 Experiência 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 Final 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 Imenso 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 Travessura Travessura Passo largo 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 E imenso. Corresponder. Corresponder. Mês. Mês. Experiência. Experiência. Final. Final. Ilemento. Ilemento. Congelar. 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 Identificação. 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 Anterior. 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 Inimigo. 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 Separado. 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 Relação sexual. Relação sexual. Relação sexual. Relação sexual. Idêntico. 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 E feito. E feito. E feito. E feito. Difusão. 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 Acordado. 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 Congelar. Congelar. Identificação. Identificação. Anterior. Anterior. Inimigo. Inimigo. Separado. Separado. Relação sexual. Relação sexual. Idêntico. Idêntico. E feito. E feito. E feito. Difuso. Difuso. Acordado. Acordado. Absoluto. 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 Assistente. 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 Generalização. 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 Aviação. Aviação 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 Relembrar 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 Missão 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 Rapidez 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 Esvaziar 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 Defeito Defeito Foto 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 Absoluto 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 Assistente Assistente Generalização 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 Aviação 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 Relembrar 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 Missão 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 Rapidez 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 Esvaziar 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 Foto 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 Já 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 Fazer Sumire Mã 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 Alma, alma, registro, 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 capaz, 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 pregar, 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 frente, 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 contraste, 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 função, 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 significativo, 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 já, já, Referir-se Referir-se Alma Alma Registro Registro Capaz Capaz Pregar Pregar Frente Frente Contraste Contraste Função Função Significativo Significativo Incapacidade 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 Escapo 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 Adaptar 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 Durante 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 Coragem 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 Pulso 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 Rapidamente 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 Intrincado 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 Apropriado 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Incapacidade Incapacidade Escapo Escapo Adaptar 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 Durante 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 Coragem Coragem Pulso Pulso Rapidamente 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 A Filosofia Queimar 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 Tímido 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 Emancipar 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 Atrai 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 Desvaneça 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 Atrai 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 aceitar em dobro em dobro em dobro repreender 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 dignidade 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 queimar queimar tímido tímido emancipar emancipar atrai atrai desveneça desveneça dominar dominar aceitar aceitar em dobro em dobro em dobro repreender 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 dignidade dignidade empregada peonar 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 Adquirir Vago 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 Aproveitar 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 Avançar 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 Abrigo 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 Tédio 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 Febre 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 Palha 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 Sugerite 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 Peorite 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 Adquirite Adquirite Vago Vago Aproveitar 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 Avançar 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 Abrigo Abrigo Tédio Tédio Febre Febre Palha Palha Sugerir Oráculo 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 Aparente 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 Descendência 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 Flutuador 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 Carimbo 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 Imperativo 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 Gripe 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 Luva 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 Traidor 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 Pursuir 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 Oráculo Oráculo Aparente Aparente Descendência Descendência Flutuador Flutuador Carimbo 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 Imperativo Imperativo Gripe Gripe Luva 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 Traidor 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 Pursuir 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 Barreira 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 Quantidade Envergonhado 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 Proporção 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 Alívio 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 Decidir 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 Falácia 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 Detalhe 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 Chão 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 Refletir. Quantidade. Quantidade. Envergonhado. Envergonhado. Proporção. Proporção. Alívio. Alívio. Decidir. Decidir. Falácia. Falácia. Detalhe. Detalhe. Chão. Chão. Herói. 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 Criança. 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 Entável. 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 Folhagem. 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 Sonolento 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 Conformar 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 Pesquisa 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 Tormento 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 Reação 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 Gerar 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 Herói Herói Criança Criança Notável 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 Folhagem Folhagem Sonolento 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 Conformar 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 Pesquisa 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 Tormento 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 Reação 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 Gerar 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 Guir Difundido 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 Distribuo Entragir 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 Passatempo 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 Amordagem 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 Invadir 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 Zelo 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 Psicologia 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 Despesas 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 Horrível 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 Característica 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 Difundido 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 Entragir Entragir Passatempo Passatempo Abordagem 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 Psicologia Despesas Despesas Horrível Horrível Característica Característica Participar 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 Porcento 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 Pessoal 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 Expansão 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 Ampliar 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 Pessoal 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 Anexar 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 Procriar 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 Distante 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 Ligação 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 Participar Participar Porcento Pessoal Pessoal Expansão Expansão Ampliar Ampliar Pessageiro 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 Anexar Anexar Procriar Procriar Distante Distante Ligação Ligação Chalé 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 Perceber 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 Viciado 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 Facilmente 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 Fundida 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Meia-noite 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 Próprio 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 Lixo 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 Pessoa 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 Chalé 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 Perceber 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 Viciado 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 Facilmente 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 Fundida Fundida De uma vez só De uma vez só Meia-noite Meia-noite Próprio Próprio Lixo Lixo Pessoa Pessoa Essencial 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 Aprovar 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 Previsão Previsão Assombrar 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 Ficção 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 Incomodo 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 Eficiência 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 Alcance 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 Rotina 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 Essencial 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 Aprovar Aprovar Versículo Versículo Previsão 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 Assombrar Assombrar Ficção Ficção Incômodo Incômodo Eficiência Alcance Alcance Rotina Adotar 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 Desaparecer 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Estadio 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 Química Química Codenar 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 Valioso Navegação 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 Território 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 Miniatura 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 Adotar Adotar Desaparecer Desaparecer Lidar com Lidar com Estádio Estádio Química 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 Condenar Condenar Valioso 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 Navegação 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 Território Território Miniatura Miniatura Descanso 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 Descluir 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 Excluir Repouso 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 Placa 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Riqueza 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 Excelente 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 Elogio 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 Resolver 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 Acima 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 Descanse Descanse Excluir Excluir Repouso 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 Placa Placa Floresta 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 Elegio. Resolver. Resolver. Acima. Acima. Gesto. 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 Disciplina. 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 Criatura. 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 Veia. 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 Dobrar. 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 Semente. 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 Semelhante. Prejuízo. 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 Desenvolve. 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 Exigir. 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 Racional 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 Gesto Gesto Disciplina Criatura Criatura Veia Veia Dobrar Dobrar Senhante Senhante Prejuízo Prejuízo Desenvolve Desenvolve Exigir Exigir Racional Racional Verificar 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 Comunidade 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 Maravilha 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 Espaço 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 Calças 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 Eloquência 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 Dinheiro Dinheiro Necessário 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 Trégua 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 Perdão 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 Verificar Verificar Comunidade Comunidade Maravilha Maravilha Espaço Espaço Calças Calças Eloquência 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 Dinheiro Dinheiro Necessário 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 Trégua 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 Perdão Perdão Explorar 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 vento 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 franco 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 envolver 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 debicar devicar 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 postregas 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 ocasião 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 parlamento 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 congresso 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Explorar Explorar Vento Vento Franco Franco Envolver Envolver Devicar Devicar Postergar Postergar Ocasião Ocasião Parlamento Parlamento Congresso Congresso Australian A felicidade A felicidade A felicidade independente florescer 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 popularidade 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 a medida a medida a medida a medida de leite de leite de leite de leite confiança 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 eutrônico 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 sintoma 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 pobreza 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 triunfo triunfo independente 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 florescer florescer orç de leite a vida de leite Confiança Confiança Eutrônico Eutrônico Sintoma Sintoma Pobreza Conspiração 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 Obscurecer 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 Sofra 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 Vegetal 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 Dispensar 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 Penetrar 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Propriedade 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 Confiável 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 Mente 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 Conspiração 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 Obscurecer 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 Sofra Sofra Obscurecer 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 Dispensar. Penetrar. Penetrar. De uma vez. De uma vez. Propriedade. Propriedade. Confiável. Confiável. Mente. Mente. Reforçar. 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 Aparalho. 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 Trabalho punoso. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Trabalho punoso. Segundo. 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 Circular. 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 Nomear. 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 Ganho 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 Evidência 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 Gramática 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 Reforçar Reforçar Aparalho 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 Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Segundo Segundo Circular Circular Nomear Nomear Experimentar Experimentar Ganho 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 Evidência 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 Gramática Gramática Distrito 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 Banho 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 FARDO REFORMA REFORMA IRODAIRO ASSUMIT 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 ENCARNAR 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 ANALOGIA 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 REALIZAÇÃO 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 DESCONCERTAR 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 Banho, fardo, fardo, reforma, reforma, herdeiro, herdeiro, assumir. Encarnar, encarnar, analogia, analogia, realização, realização. Desconcertar, desconcertar.